Olá, boa noite. Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Polli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. O mercado repercutiu positivamente o anúncio de que a Fibre aceitou vender os ativos do consórcio paulista de papel e celulose para a Suzano. O valor da transação foi de R$ 1,4 bilhão. Os ativos envolvem 50% de papel e celulose, 76 mil hectares de terreno e 71 mil hectares de florestas. Os papéis foram destaque do Ibovespa nesta quarta-feira. O BB Investimentos iniciou a cobertura das ações das lojas americanas. O banco faz elogios à estratégia de negócios da companhia e acredita que ela deve tirar proveito do cenário macroeconômico para deslanchar seus negócios em 2011. Recomendação de compra para as ações ordinárias das lojas americanas. Preço-alvo para dezembro de 2011, R$ 21,20. Um potencial de valorização de 41%. O Itaú BBA elevou o preço-alvo para os papéis da CETIP. De acordo com o banco, a revisão ocorre após a incorporação da GRV. O preço-alvo para dezembro de 2011 foi fixado em R$ 29,50, um potencial de valorização de 31,6%. Recomendação de desempenho acima da média de mercado para as ações. E o PIB dos Estados Unidos avançou 2,6% no terceiro trimestre de 2010. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O percentual ficou levemente abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para um aumento de 2,7%. Vale lembrar que a segunda prévia do indicador apontou elevação menor, 2,5%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra em exame.com. A gente se vê amanhã.